O que significa para os Alfonso e XVI? O que significa muito? Faz-me lembrar todos os atletas, o Centro Escolar de São Martim de Mouros, o município de Rezende e todo o trabalho que tivemos durante estes sete anos para chegar a este patamar que nos deixa muito satisfeitos. Como é que é a vossa forma de trabalhar assim de uma forma mais? É assim, nós temos definido escolas de futsal há muitas, nós temos definido dois pontos essenciais. A excelência escolar, os bons comportamentos, as boas atitudes e os valores. E isso na parte esportiva reflete-se muito bem. Já não temos aquele controle que tínhamos ao início, as regras estão encutidas e conseguimos chegar a este patamar, o que nos deixa extremamente satisfeitos. Tem vindo a crescer cada vez mais? Sim, e nós temos um grande problema, entre aspas, que é... Eu gosto disto, gosto deste reconhecimento e não queremos de forma alguma parar por aqui.